Vamos voltar a falar com a repórter Gisele Borba, que tem informações sobre o processo, o caso da morte do advogado Roberto Luiz Caldarte, que morreu numa confusão no início do mês em Palhoça. O que tem de novo nesse caso, Gisele? Então, Helio, o Ministério Público de Santa Catarina pediu, ele pediu, ele ofereceu denúncia à justiça, não foi impedido de prisão, não. Ele ofereceu denúncia à justiça contra as nove pessoas que são acusadas de participarem deste crime, né, de agressão seguida de morte. Destas nove pessoas, seis são policiais militares, dois são seguranças particulares e um empresário. Mas este mesmo promotor, que fez essa denúncia à justiça, também pediu a revogação da prisão de três policiais militares. Por quê? Ele entende que estes três PMs não estavam diretamente ligados ao crime, mas isso ainda não foi decidido pela justiça. Então, certamente, nas próximas horas, a gente vai ter outras novidades com relação a este caso, se vai haver revogação do pedido de prisão preventiva, se vai soltar alguém ou não. Claro, a gente continua acompanhando este caso.